O projeto que veio ao Senado, do qual sou relator, é um projeto que celebra um acordo entre o governo federal, os estados e os deputados. Nós aqui não fizemos nenhuma alteração. Como relator, mantive o texto original, nós aprovamos assim nas comissões de justiça e de assuntos econômicos, em sessão conjunta. E eu espero que o plenário do Senado homologue esse acordo feito lá na Câmara. Esse projeto retira recursos da União, senador? Não, esse projeto faz justiça aos estados que pagam uma dívida usurária, com taxas usurárias ao governo federal.